Música 25 de março, o anjo São Gabriel Vem e encontrem Maria, com bradeira anunciou E ela daria luz ao Filho de Deus Que vinha ao mundo para ser o Salvador Que vinha ao mundo para ser o Salvador Música Ao Senhor São Benedito, mantemos esta congada Louvando a Santa Isabel e a Virgem Imaculada Ao Senhor São Benedito, mantemos esta congada Louvando a Santa Isabel e a Virgem Imaculada Maria, quando sobe, já ficou em confusão Nas palavras que dizia o anjo São Gabriel Para ter uma certeza do que estava acontecendo Foi fazer uma visita pra sua prima Isabel Foi fazer uma visita pra sua prima Isabel Música Ao Senhor São Benedito, mantemos esta congada Louvando a Santa Isabel e a Virgem Imaculada Ao Senhor São Benedito, mantemos esta congada Louvando a Santa Isabel e a Virgem Imaculada Louvando a Santa Isabel e a Virgem Imaculada Também foi visitado pelos magos do Oriente Aquele menino pobre, hoje é o Rei da Glória Jesus Cristo Salvador, nosso Pai Onipotente Jesus Cristo Salvador, nosso Pai Onipotente Ao Senhor São Benedito, mantemos esta congada Louvando a Santa Isabel e a Virgem Imaculada Ao Senhor São Benedito, mantemos esta congada Louvando a Santa Isabel e a Virgem Imaculada Louvando a Santa Isabel Louvando a Santa Isabel e a Virgem Imaculada Louvando a Santa Umара Louvando a Santa Isabel e a Virgem Imaculada Legenda Adriana Zanotto